E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a análise de porte de PC do ateliê Arisa 2, Lost Legends and the Secret Fairy. Então aqui nós vamos trazer as opções gráficas pra quem pretende pegar o game no computador, também discutir a otimização, se tá bem otimizado ou não, e falar de suporte a controle, teclado e mouse e outras informações úteis pra quem quer pegar a versão de Steam. E eu fiz questão de fazer isso em um vídeo separado, porque ele é um porte que traz evoluções dos jogos nichados da Koei, só que ao mesmo tempo ele apresenta problemas lá pelo meio do jogo, não tava tendo tanto problema, até 25 horas de gameplay, e ali eu encontrei uma área que ela tá realmente problemática, então aqui vocês vão ver a opinião de alguém que já finalizou o jogo. Mas antes de mais nada, deixando claro que eu recebi uma chave do jogo pela Koei Tecmo pra fazer os conteúdos do canal, a qual eu agradeço bastante pelo suporte e acreditar no trabalho aqui do canal. Mas enfim, primeiro sobre as opções gráficas, na resolução o jogador pode escolher desde 540p até 4K, então eles estão dando o 2K e 4K que são pedidos para computadores high-end, mas ao mesmo tempo apresentando resoluções intermediárias pra aquele cara que não tem uma máquina tão potente, e que às vezes nem consegue rodar no HD, né, ou não quer rodar em Full HD, 1080p, ele acaba te apresentando uma gama até legal de opções, e só o que faltou mesmo é o suporte a ultra-wide, né, que é até uma coisa comum em alguns portes de computador, a própria Koei Tecmo fez isso com o Nioh 2 Complete Edition, inclusive, quem quiser saber mais sobre esse port, eu já fiz vídeo no canal, é só clicar no card, mas a questão é que é uma coisa bem específica de computador, e jogos japonês, principalmente quando é lançamento simultâneo com o console, tem histórico de pensar muito na experiência de console, então eles acabam esquecendo do ultra-wide, até porque você não pode pegar o seu videogame, colocar no monitor ultra-wide e ter aquela tela aberta pros lados naturalmente, né, esses monitores mais largos. Eu mesmo tenho um monitor ultra-wide aqui, só que eu sei que a realidade do console é outra, e infelizmente acaba caindo nisso, então ficou de fora, mas eu consigo até entender a ausência do recurso, embora, né, enfim, talvez em futuro port eles possam pensar. Mas continuando, essa versão também tem a qualidade geral, que basicamente é um preset para todas as configurações, ou seja, você escolhe entre baixo, padrão e alto, e isso vai alterar todo o resto do jogo, então facilita pra quem não tem tanta afinidade com o computador. Esse padrão aqui, ele funciona como médio, eu não sei se o nome é padrão porque ele simula as condições do console, principalmente a versão de PS4, mas lembrando que esse jogo também tá disponível para o PS5, então pode ser padrão para o PS5 e o alto, já uma exclusividade de PC, não sei porque foi usado o termo, mas quando eu falar padrão aqui, entendam como médio. Então assim, pessoal, configuração geral sempre tá presente em jogos de computador, mas a recomendação é você ir pra parte manual das coisas que eu vou comentar, pra aí sim ter um aproveitamento melhor do seu hardware, já que você pode, por exemplo, colocar no médio e vai que certas coisas podem ficar no alto, então otimize o jogo da melhor maneira possível. Nesse caso, nós temos opções de qualidade, que são textura, sombras, reflexões locais e efeitos. Elas podem ser alteradas entre baixo, padrão e alto, e você pode ligar e desligar os seguintes elementos, anti-aliasing, distância de campo, que é o death of field, oclusão ambiental, bloom e faces de luz. Ou seja, você não tem opções intermediárias, o que é justificável para várias dessas funções aqui, porque são efeitos, então não teria como fazer algo meio termo. Só que no caso de anti-aliasing, que é pra reduzir o serrilhado do jogo, eles poderiam ter colocado uma gama de opções maior, né? Colocar FXAA, MSAA e por aí vai. Não sei qual que é exatamente a técnica que o jogo utiliza, mas você só vai poder usar aquela. E assim, uma opção que em gameplay é bem satisfatória, não tive problemas com ela, mas é inegável que algumas pessoas preferem outras técnicas, então talvez eles pudessem também apresentar isso. E um outro ponto são as opções distância de elementos, que é o conhecido Drown Distance. Então isso aqui, ele vai definir quantos elementos vão aparecer no fundo do seu cenário, que se você diminuir, alivia o processador. Isso acaba gerando, por exemplo, aquele efeito em consoles, que é o pop-in de elementos, de elementos do nada, brotando no cenário. Às vezes é, porque a Drown Distance do jogo tá muito baixa. Então ele vai te dar várias opções, e não apenas uma. Tem jogos que é apenas a distância geral, mas o Raisa tem a distância geral, a distância de pontos de luz dentro do cenário, e também da grama. Então tá aqui uma mão na roda pra quem não tem um processador muito bom, e se não for o suficiente, pelo menos no caso da grama, você ainda pode ajustar a densidade da grama em si, de baixo, padrão e alto. Ou seja, ao menos em teoria, isso contempla bem as necessidades do jogador de computador, e tá acima da média quando a gente fala de jogos de estilo artístico, que é um pouco mais difícil de fazer configurações específicas, e é por isso que as empresas japonesas apanham por muito tempo pra fazer portes de PC que realmente sejam funcionais. E uma evolução legal é que o Raisa 2, ele não tem launcher mais, né? O primeiro, ele trabalhava com launcher, então você tinha que abrir lá um programinha, né? Configurar da maneira que você queria, depois abrir o jogo, e era um pouquinho chato, porque às vezes você configurava de uma forma que o jogo não rodava, e não dava pra mexer em game em si, então era fechar o jogo, abrir o launcher novamente. Então é uma mudança boa, só que ela tem um problema, se você estiver jogando no controle, após carregar o seu save, é possível sim, abrir as configurações gráficas e mudar tudo que eu falei, mas você vai precisar apertar o botão Esc no teclado, não tem o botão correspondente no seu controle. Eu acho isso bem complicado, porque no mapeamento original do jogo, era pra ter essa opção. E lá tem, né, todas essas partes mais técnicas do computador, e o mais engraçado é que o menu inteiro tá otimizado pro controle, você consegue mexer nas coisas com o controle, mas não acessar esse menu, sem clicar no botão que eu falei. Então é complicado, eles até amenizaram isso com o patch de Day One, então se você compra agora, a diferença é que no menu principal, ou seja, antes de carregar o save, você vai encontrar as configurações, né? E lá não precisa apertar nenhum botão no teclado, o controle tá completamente adequado, então o problema mesmo é na parte de gameplay. Um errinho besta, assim, que beleza, não vai prejudicar as pessoas, né, numa forma muito agravante, após você configurar tudo, só que vale ressaltar que o modo de fotografia, ele tá dentro desse menu também, então já é um elemento de gameplay, que você vai precisar talvez apertar o ESC, pra ter acesso. Tudo bem, é um modo secundário, mas eu acredito que atrapalha, e facilmente, era só colocar um botão ali, uma sequência de comandos, pra adequar isso da melhor maneira. Agora, sobre performance, assim como o primeiro Rizer, o 2 tá naquela linha de ser mais pesado do que ele deveria ser, e é um problema que ele não foi muito bem otimizado, e o segundo jogo tem um detalhamento melhor de cenário, então ele pesa mais. Eu não diria que ele pesa absurdamente mais do que o anterior, mas, né, é inegável que esse peso aumentou. Agora, se você fizer uma boa configuração, o jogo vai conseguir manter os 60 frames na maior parte do tempo. Ele vai cair, né, em algumas circunstâncias, mas dentro do aceitável, e o maior problema é que ele não usa 100% da sua GPU. Então, se você tá rodando jogos no grito, no computador, isso vai ser um problema real, e agora, vai ser um problema um pouco menor, mas ainda um problema, caso você deixe parte da GPU sobrando, pra tentar, né, amenizar as quedas, né, pra manter a melhor estabilidade possível. Isso vai prejudicar. Só que sim, dá pra jogar muito bem na maior parte do tempo. Então, até aqui, eu poderia dizer que era uma otimização ok, só que o jogo tem uma área que ela é segmentada em três partes, então você até passa um tempo na campanha principal ali, que tá claramente mal otimizada, né, uma área que vai drop a frame, se você quiser manter a estabilidade, é preciso radicalizar. Por exemplo, eu tava jogando com a maioria das coisas no alto, e algumas no médio, né, mas a maioria no alto. E, pra resolver o problema, eu teria que diminuir todas as configurações pro low, ou seja, o baixo, eu não tô zoando, eu fiz vários testes ali, e realmente, é uma área que não funciona bem. Óbvio que, é a parte da exploração, que você tá só andando, ou golpeando inimigos, pra entrar no combate em turno. O combate em turno, por sua vez, ele praticamente não tem problema, uma estabilidade exemplar, o framerate não cai, mesmo com um zilhão de efeito em tela, isso nem dá pra entender muito bem, porque se ele manter a estabilidade com efeito, é coisa do cenário, né, de alguma coisa que tá pesando demais ali, que eles poderiam resolver facilmente via atualização. Ou seja, não faz muito sentido, e ainda bem, né, que eu esperei um pouquinho pra postar esse vídeo, porque eu poderia ter postado as impressões do porte de PC sem ver essa parte, e olha lá, né, realmente ela tá diferente de todo o resto que eu comentei do jogo até então. E na questão de controle, você vai poder utilizar tanto o mouse e o teclado, como o controle de console. Então você tem um mapeamento de teclas para cada uma das suas escolhas, então dá pra você escolher tecla, tecla, da forma que você preferir, o que é excelente. E no caso da experiência de mouse e teclado, existe uma mudança de layout. Se você tá usando isso, o jogo vai mudar para as teclas do seu teclado. O que é muito bom, porque mesmo o Neo 2, que seria a otimização mais polida da empresa, o carro-chefe de computador, mesmo ele não vai ter esse recurso. E uma outra coisa que eu vi, é que tem comandos adaptados pro teclado, né? Por exemplo, no controle do Xbox One, se eu quiser acessar o mapa, eu clico no botão visão. E se eu quiser acessar uma mecânica de investigação, eu preciso segurar o mesmo botão. No teclado, é um botão específico para cada uma das coisas, e durante o combate, você também tem botões específicos até pra ver a descrição de cada uma das técnicas. Isso fica nos numerais, 1, 2, 3 e 4. Então, eles realmente investiram em uma adaptação bastante eficiente. E no caso do controle em si, tirando aquela história do botão ESC, de resto, ele funciona muito bem, sabe? Praticamente, a experiência do console no PC, assim como outras empresas fazem, então não tem qualquer tipo de opção diferente ou exclusiva do computador, mas é extremamente funcional. Então, no geral, pessoal, sobre a versão, dá pra você comprar e jogar, você não vai ter grandes problemas. Eu finalizei o jogo inteiro, tenho várias horas ali, e realmente, tirando aquela área, tá dentro do OK, tem boas mudanças pro que a Kuei vinha fazendo, isso é excelente, mostra que eles estão se movimentando no computador, só que o que tem que apostar agora é em fazer esses jogos ficarem mais leves, não tem que pesar tanto o que pesa, e se tratando de jogo orientar o jogo de anime, tem muita gente que no computador tem um PC intermediário, um PC mais de entrada, e joga muita coisa ali menor, e que, às vezes, quer comprar um Ryza, mas não compra porque não vai rodar tão bem. Mas, enfim, vamos ver o que a Kuei fará no futuro, e eu tendo a oportunidade de testar mais versões de computador, trarei aqui no canal, então se você não tá inscrito, se inscreve, e no final, vocês podem clicar pra ver a análise de porte do Nioh 2 no computador, e também as impressões do Ryza 2, do jogo em si, comentando como que ele tá, lembrando que a análise completa do game estará disponível no canal muito em breve. Grande abraço, vou ficando por aqui, até a próxima, jovens. Fui!